No cinema, a câmara pode fixar um momento, mas esse momento já passou. No fundo, o que ele traz é um fantasma desse momento. E já não temos a certeza se esse momento existiu fora da película. Ou a película é uma garantia da existência desse momento? Não sei. Ou disso sei, cada vez menos. Vivemos, afinal, numa dúvida permanente. No entanto, vivemos com os pés na terra, comemos.